A presidente reeleita Dilma Rousseff e o vice Michel Temer foram diplomados agora há pouco na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, entregou o diploma de eleitos para a presidente Dilma Rousseff e para o vice Michel Temer. Cerca de 700 convidados participaram da diplomação. Mais cedo, o PSDB pediu ao TSE a cassação do registro de candidatura da presidente. Na cerimônia, o presidente do TSE disse que não vai ter terceiro turno. As eleições de 2014, concluídas no dia 26 de outubro deste ano, para o Poder Judiciário Eleitoral, é uma página virada. Não haverá terceiro turno na Justiça Eleitoral. O que significa isso, Pondé? Do terceiro turno? A fala de um ministro, presidente de um tribunal? É, assim, bom, eu acho que ele quer dizer que não vai haver impeachment. Sabe essa história que ficam falando por aí, tentando deslegitimar a presidente Dilma? O que eu acho, do ponto de vista da oposição, também um mau negócio. O pior negócio é se deixar confundir crítica ao PT com pedido de ditadura. Isso é péssimo. E o impeachment também. Não acho que é uma coisa que ajuda, não. Mas ele, o ministro, ele fala isso, eu acho que, inclusive, no momento, para reforçar a ideia de que a presidente foi eleita e ninguém vai mexer com isso, né? Eu concordo plenamente. Quer dizer, essa história de falar em impeachment, porque há uma, digamos assim, porque haja desconfiança por causa do escândalo, agora, uma vez provado o conhecimento, aí é outra coisa, aí, quer dizer, a gente deveria poder contar com um presidente da República que renunciasse, não que esperasse o impeachment. Como é que pode-se provar o envolvimento de alguém num esquema de corrupção, né, enquanto faz parte da direção de uma empresa como a Petrobras, que desvalorizou da forma que desvalorizou, que está perdendo em Pasadena, que tem todos os escândalos envolvidos, que a presidente fica falando que não, que está tudo bem, né? Se for comprovado o envolvimento dela, ela tinha que renunciar, não deveria nem ter que haver impeachment. É, aí não é terceiro turno, é um impeachment justo. Claro. Agora, acho que a fala dele tem um pouco de ato político, assim, político no sentido retórico, eu quero dizer, inclusive no sentido de dizer que está tudo bem, quando, na realidade, o grande problema do PT é o problema da Petrobras. Por outro lado, só para deixar claro e completando, se for comprovado, é claro que a gente justamente está dizendo que não ninguém... Tudo depende se for comprovado, né? Tomara que o processo corra livre.